O Outubro Rosa começou no Senado com uma solenidade que reuniu parlamentares, médicos e representantes de associações de mulheres. O presidente do Senado anunciou que ainda neste mês de luta contra o câncer de mama, pretende colocar em votação dois projetos importantes. Um permite que as portadoras de deficiência tenham acesso a políticas de prevenção da doença. O Outubro determina que os planos de saúde cubram o tratamento com medicamentos de quimioterapia oral. Nós vamos envidar os esforços, colocar a mesa diretora protagonizando exatamente condições para que num curtíssimo espaço de tempo nós possamos honrar essa pauta. Nesta terça-feira também foi aberta a exposição Recomeço. A mostra foi organizada pela Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Recomeçar. Retrata mulheres que tiveram a mama reconstituída depois do tratamento contra o câncer. Um resgate de vida, um resgate de autoestima e de qualidade de vida mesmo, porque a mulher muitas vezes se priva de uma vida social enquanto mutilada. E após a reconstrução mamar, ela retoma todas as atividades normalmente, então a vida segue. Isso é muito importante para a gente. Durante o lançamento da campanha Outubro Rosa, o Palácio do Congresso também recebeu uma iluminação especial. Até o fim do mês, ele se junta a outros monumentos em Brasília e várias cidades do mundo que vão ser iluminados de cor de rosa. O colorido é para chamar a atenção de mulheres e médicos para a importância da prevenção. Hoje, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no país. Só neste ano, quase 53 mil brasileiras devem receber o diagnóstico. Se ele for logo no início, aumentam as chances de a doença ser curada. A iluminação não é só despertar na mulher o interesse pelo câncer de mama, mas também despertar em gestores de saúde a importância e estabelecer estratégias que possam fazer com que a gente tenha controle da doença. É inadmissível como um país como o nosso, que desde 2000, as grandes potências já vêm diminuindo a taxa de mortalidade e o Brasil ainda tem essa taxa em crescimento. E é um câncer fácil de tratar, contanto que seja diagnosticado precocemente. Então, o nosso objetivo, o objetivo do governo federal é fazer com que haja essa conscientização, desde as meninas até as mulheres lá em fase adulta, para que promovam a prevenção.